Pronto, aí o dispositivo serve para reter cartão, reter os cartões aí, que são utilizados em qualquer banco, serve para qualquer máquina. Você cola na frente do aparelho, aí a vítima vem com o cartão e coloca na máquina. A impressão que ela tem é que o cartão ficou lá dentro retido e não tem como retirá-lo. Então, aparece uma mensagem dizendo que o cartão ficou preso na leitora, o cartão estaria preso na leitora do caixa eletrônico. E tem um telefone, um adesivo com o telefone do banco para a pessoa fazer o contato, só que esse telefone é falso. O cartão atende uma atendente que pede a senha da pessoa para poder bloquear o cartão, porque não tem uma equipe para poder ir até o local. Posteriormente vem o infrator, retira a frente e retira o cartão. E já tem assim em mãos.